Você já se sentiu perdido em meio às opções de trabalho, sem saber por onde começar? Encontrar o caminho certo para sua carreira pode ser desafiador, mas agora há uma solução. Descubra o CEE, a maior ONG do país, quando se fala de empregabilidade jovem. Além das milhares vagas de estágio e aprendiz, aqui tem curso gratuito. Você agora pode chegar mais longe. Conseguir seu primeiro emprego é melhorar suas habilidades e aprender novos conhecimentos. Ter a oportunidade dos sonhos. Não importa se você é um estudante do ensino médio ou superior, o CEE te ajuda a alcançar seus objetivos. CEE.online. Seu futuro profissional começa agora.